Nós continuamos mostrando a noite curitibana pra você e é claro o festival que eu falei que está rolando na cidade aí pra você escolher o melhor petisco de Curitiba. E vai ter edição em São Paulo já no Rio, mas primeiro essa aqui. Então se você quiser participar, você além de votar, o site eu tenho aqui ó, petiscabrasil.com.br, lá você pode votar no petisco preferido e tem mais. Se você for lá colocar no Instagram aquela foto que você tirou do petisco que provou aqui que está participando, você pode concorrer a um tablet. Então é hashtag petisca CWB que você põe na foto do Instagram e concorre aí a um tablet. Legal né? Come bem e ainda ganha prêmio. Mas agora eu quero falar com o Alex de um outro detalhe aqui que está rolando. Vocês estão mudando a carta de cervejas e vocês têm essas novidades que são cervejas que combinam com música. Exatamente. Tem mais um sócio na casa que é o Douglas, é o mentor do projeto do Clube do Malte, inclusive do projeto de beers, tá? Projeto de beers são estilos de cerveja todos ligados à música. Música na versão engarrafada seria o nosso slogan, tá? Que legal e como é que funciona? Porque é bem curioso, né? Então, a gente tenta ligar cada estilo de cerveja com algum estilo de música. A Aipa é uma America India Payway, uma cerveja mais marcante, mais forte, então ela está ligada ao underground, ao punk rock. A Chicago Blues é uma cerveja porter, porém defumada, então uma cerveja que combina muito bem com blues, bem bacana. Bem escura, né? Bem escura, bem escura. E agora nós estamos lançando aí o terceiro rótulo, que vai ser a Partido Alto, que é uma Samba Pilsen, uma cerveja nacional, estilo que o pessoal mais gosta. Bem mais leve. Bem mais leve e vai harmonizar com o samba. E daí nós temos um quarto aí que é Segredo do Estado, que a gente não pode divulgar. Bom, então o segredo a gente não vai contar, né? Mas você está sabendo que pode participar aí do Petisco da CWB, aproveita aí, escolhe o melhor happy hour da cidade. A gente volta da noite curitibana outro dia, tá bom? Até mais. Por 15 reais um prato de petiscos e também uma cervejinha. E o mais interessante, você pode ser jurado deste concurso aí, qual será o melhor petisco de Curitiba. Enquanto a gente não descobre, a gente vai conhecer o que os professores vão ver nesta terça-feira na apresentação desse material sobre a Bienal de Curitiba. Como é que foi feita a seleção destas imagens e do material que será mostrado aos professores? A gente pensou em selecionar modalidades artísticas diferenciadas, então processo de criação, vídeo, trabalho que envolvesse a comunidade, que desse um mapeamento ou desse um panorama dos gêneros de trabalho que a gente tem dentro da exposição. Ainda pensamos em algum momento em ajudar a pensar lugares diferentes que possibilitassem caminhar pela cidade. Enfim, nem sempre foi possível ou as imagens não serviam, eram possíveis de serem tão bem visualizadas. E assim foram feitas as escolhas. Olha, e a intenção é que os professores tenham um atendimento permanente em relação à arte após a Bienal também? A ideia é para o ano que vem, para a próxima, a Bienal já está sendo pensado isso, né? A gente está sendo elaborado um projeto para que a Bienal não feche, o que eu estou chamando de um choco educativo, né? Que vai, ficaria 2014, fica preparando a exposição de 2015, trabalhando com os professores em reuniões, em eventos, em mostras, em algumas coisas paralelas. E a número 3 da Boeing, quanto sai, Rodrigo? Então, a gente tem a previsão agora para final do ano, dezembro, sair a Boeing número 3, com os alunos da 4ª e da 5ª turma. Já passaram por mim mais de 120 crianças, de um ano e meio para cá, e temos inscritos um número bem grande de alunos. As inscrições, elas não fecham, elas são abertas para qualquer criança, aqui de Curitiba, a região, quem quiser participar, é só chegar lá na biblioteca, na sessão infantil, dar o nome, que garante uma vaga para a próxima turminha de história em quadrinhos da biblioteca. Agora, tem que ter dom? Ou simplesmente pode escrever, porque, ah, eu quero deixar meu filho a pá, dar arte, conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais a respeito? Na verdade, assim, o talento da criança e até do mais velho ali, ele se dá no decorrer do curso, né? Uns desenham melhor, outros escrevem melhor. Então, às vezes, a gente acaba interagindo, colocando os dois, um roteirista com um desenhista junto, né? E deixa criar, deixa eles fluírem as ideias, né? Como ocorreu com você, né, Rodrigo? Hoje, você tem dois personagens fixos, que é o Punk Afonso e também o Pingo do Espaço. Exatamente, é o Punk Afonso, que é o meu mais conhecido, foi lançado em 2000 aqui em Curitiba, em 2008 o primeiro gibi dele. Tenho trabalhado com ele dentro do site da UCM Comics, posso dar o endereço? Pode. É www.ucmcomics.com. É o pessoal também que nos apoia lá na biblioteca, esse pessoal aqui, tá? Dentro do site, vocês têm tiras do Punk Afonso, trazendo novos personagens que eu vim trabalhando agora com temas mais lúdicos, como a criança especial, o bullying, mensagens positivas e junto com o Punk Afonso, que é um personagem introspectivo, né? Avesso a isso. Então, eu coloco ele com esses problemas agora de relações, né? O que vem antes, quando se trabalha com as crianças? A história ou o desenho? Eu trabalho com eles, especificamente a criação de personagens, né? Então, a gente trabalha a psicologia, muitos deles colocam no papel a idade, o nome do personagem, com quem eles moram, quem são os amigos, os inimigos. Feito tudo isso, amarrado tudo isso, a gente começa a jogar os problemas, né? Colocar eles com os argumentos das historinhas. Então, a gente pode pegar, por exemplo, o personagem ali do Vitor, que é o Super Infinito. Ele criou o Super Infinito, né? E teve um problema no meio do caminho, que foi na colorização desse personagem. Quando ele me pediu pra colorizar... O Vitor tá mostrando, menino. Aí, olha o Vitor. Quando ele pediu pra colorizar o Super Infinito, eu pensei num super-herói verde-amarelo, brasileiro. Depois ele me explicou que não era verde-amarelo. Que o personagem teria que ter uma outra cor, porque ele é um personagem espacial. E no espaço ele tem que ser camuflado, ele não pode ser tão visível. E a gente acabou, né? O Vitor acabou solucionando ali numa historinha, essa mudança de roupa do personagem. E por falar em mudança de roupa, agora a gente vai mudar de local. Porque agora a gente vai até a redação da Gazeta do Povo, onde está Reinaldo Beza. Afinal, a semana está só começando. Boa noite, Beza. Oi, Sibeli, boa noite. Boa noite para os seus convidados aí no estúdio e para os telespectadores do Revista Curitiba. Bom, tô aqui de volta na semana passada, não pude participar aqui do Revista. Mas hoje estou aqui para falar dos eventos dessa semana e de algumas notícias aí que devem mexer com a cidade. Bom, hoje está sendo lançado aqui no prédio histórico da Universidade Federal do Paraná o livro Maurício em Charge, o bom humor de Maurício Frutti, no traço de Grandes Chargistas, que é uma homenagem ao pai do atual prefeito Gustavo Frutti, Maurício Frutti, que também foi prefeito de Curitiba. O lançamento está ocorrendo nesse momento lá na Universidade Federal do Paraná, ali na Praça Santos Andrade, inclusive com a presença do próprio Gustavo Frutti. Agora, Sibeli, o destaque da minha coluna de amanhã é o seguinte. Curitiba poderá ter uma rua coberta ali na Praça Espanha, que é o grande ponte da cidade nos finais de semana, principalmente em dias ensolarados e tudo mais. Já tem ali aquela feira de antiguidades e também tem a feira dos carros antigos. E a ideia foi apresentada hoje na Câmara de Vereadores pela vereadora Julieta Reis. Então, os detalhes de como será essa rua coberta, inclusive a rua já conta com a simpatia aí do Instituto Municipal de Turismo, amanhã na minha coluna. Esse é o destaque, claro, também outras notícias de destaque amanhã na minha coluna, aqui na Gazeta do Povo. Obrigado, um beijo para você, um abraço para todos os telespectadores e até a próxima. Obrigada, Reinaldo. Agora, eu vou contar algo para vocês. Eu acho que esse trabalho do Bessa deve ser tão gostoso que não é um trabalho, é um prazer. Tanto que, a esta hora, ele está ao vivo aqui no Revista Curitiba, diretamente da casa dele, para contar mais uma novidade, Reinaldo Bessa, pela primeira vez ao vivo conosco. Seja bem-vindo mais uma vez, Bessa. E aí, qual é a quentinha dessa noite? Qual é a novidade? Oi, Sibeli, tudo bem? Novamente, então, fiz questão de entrar aqui ao vivo agora para te contar mais um destaque, mais uma novidade exclusiva que vai sair amanhã, que os leitores da Gazeta e da Minha Coluna poderão ler amanhã, mas faço questão de antecipar aqui para os telespectadores do Revista Curitiba. Você sabe dançar funk, Sibeli? Oi? Você sabe dançar funk? Eu sei, eu sei. Sabe dançar? Pois, você é uma das candidatas a frequentar o Baile da Favorita, uma versão curitibana do Baile da Favorita, que faz sucesso lá no Rio de Janeiro, que vai ter aqui em Curitiba a partir desse ano, a partir de novembro. Alguns empresários da noite de Curitiba estão trazendo esse baile, o Baile da Favorita, que hoje atrai milhares de cariocas, de celebridades, de artistas e gente lá da Zona Sul Carioca, lá para o Morro da Rocinha, para a quadra da Acadêmicos da Rocinha, para participar toda semana lá e semanar o baile. É o baile da Favorita e mais de duas mil pessoas vão toda semana lá. E Curitiba, que vai ser uma espécie de funk leite quente para o pessoal aí do Batel, sei lá, da cidade toda, evidentemente, né? Mas é um baile que vai tentar atrair esse povo que vai nas casas noturnas, que está hoje frequentando as casas noturnas. E onde vai ser esse lugar? Aonde vai ser? Vai ser no centro da cidade? Vai ser no Batel? Não, não. Vai ser no Espaço Torres. Vai ser no Espaço Torres e a data já está confirmada também no dia 2 de novembro. E aí a ideia é fazer todo ano, é fazer esse baile da Favorita aqui, trazendo com grandes atrações do funk, grandes nomes do funk carioca. Oba! Obrigada, Reinaldo, pela presença ao vivo aqui no Revista Curitiba. Uma boa noite para você. Você também. E uma boa noite para o Rodrigo, para o Luciano, que estão aqui conosco. Infelizmente, o programa chegou ao fim. Eu quero agradecer a presença. Você quer me mostrar mais coisa, João? Eu tenho um presente para você. Um presente para mim? Traz um microfone aqui que tem presente. Vem cá, vem cá, vem cá. Aparece aqui, aparece aqui. Opa, obrigada. E aí? Que presente é? Para você, um de bigóis. Oh, meu amor, eu não acredito. Depois você me dá um autógrafo, porque vocês estão muito famosos. Não, mas eu não tenho uma caneta aqui. Vamos pegar daqui a pouco uma caneta, João. Vamos fazer uma festa daqui a pouco aqui. Vamos terminar? Vamos encerrar? Vamos terminar. Eles querem cantar, gente. Vamos voltar outro dia para cantar? Então canta um pedacinho aí, vai. Canta um pedacinho. Deixa eu... Conta da próxima vez. Da próxima vez? Podemos cantar uma caneta. Vamos fazer o seguinte, hoje nós vamos cantar... Vamos fazer o seguinte? Canta um trechinho para a gente, então. Tá bom. Não há montanha tão alta, que não se possa escalar, com Cristo sempre a meu lado, é certo que eu irei alcançar. Que lindo! Tá aí, olha. O Vitor vai deixar para uma outra oportunidade, né, Vitor? Que ele quer voltar, porque você viu que a Mariana canta muito bem. Quero agradecer, aliás, a presença da Mariana, do João, você também, João, canta muito bem. E do Vitor, obrigada pela presença. Vitor, você está intimado a voltar aí para cantar junto com a gente outra vez. Por falar em cantar, ele é canhoto, mas toca uma guitarra como ninguém, como se fosse um destro. Ele é conhecido por isso, por tocar esse estilo alternativo, como um verdadeiro gênio. Eu estou falando do Mark Knopfler, que foi cantor e é guitarrista e compositor até hoje, mas esteve no Diary Straits. E como ele está fazendo aniversário, é com o Diary Straits que nós vamos sinalizar o Revista Curitiba desta segunda-feira. Uma ótima semana para você e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!